Salve galera do Clássico, Planet Nareco, mais um vídeo aqui para o canal de Ciberka E galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Hoje vamos trazer para vocês o vídeo, a continuação agora das missões do Lucius Isso mesmo, vamos clicar aqui para poder ver as missões aqui Kay não gostou da minha última aventura e agora exige que continuemos a procura do seu assistente Eu devia ter ido diretamente a ele, talvez ainda estivesse com o meu braço, beleza? Então a missão é que encontre Lucius no esconderijo dele e aprenda mais acerca da morte de Kay 800 XP a gente vai ganhar em 1500 de créditos mais alguns itens aqui Que aumenta o Saber Modo, parte do corpo do Cyber Braço E também aqui a recuperação ao longo do tempo, beleza? Muito bom essas coisas aqui, então vamos lá Não sei como é que é esse evento aqui, a gente vai descobrir junto como é que é, se ele é difícil ou não Então se bora O evento já apareceu aqui, ele vai estar como... Aqui ó, esse esconderijo de Lucius Levière Vamos lá então, 1 minuto e 45 para a gente poder estar chegando a esse destino aqui, beleza? No carrinho aqui é só a gente acelerar, não tem segredo E galera, se tá chegando no canal através deste vídeo, já se inscreva, seja muito bem-vindo e marque também as notificações para você não perder nenhuma novidade Vale lembrar que essa série tá tudo separado em uma playlist que está na descrição aí para você poder acompanhar, beleza? Então primeiro vamos com essa arma um pouquinho mais fraca Não sei como é que vai estar aqui, eu espero que não tão difícil Opa, beleza? Vamos lá, caraca, tá mó maloca aqui, hein, velho? Vamos ver como é que é aquele cidadão ali, se ele tá forte ou não Beleza, aparentemente ele tá com uma arma ou no soco mesmo Tá na arma E ele é forte, hein? Toma cuidado Vou tocar minha aqui bem simples, tá? Ah, mano, deixa eu até usar esse daqui Esse aqui ele aumenta a nossa duração 5 minutos, defesa Mais 10% essa cidade, esse daqui também, tá? Duração por 5 minutos, então Sempre uso essas coisinhas aqui antes de vir, ó Beleza, aumenta um pouco mais a nossa vida aí, muito bom Continuando aqui, sempre recarregando a munição, beleza? Munição infinita aqui do jogo Vamos seguir Eita, pega, nossa Peraí, vamos ver como é que é esses inimigos aqui Beleza, aparentemente é fraco, certo? Vamos lá, tiro neles Opa Troquei pra cá Enchei a vida Que ele deu um pancadão em mim ali, doeu, mano Beleza Corre, tá, galera? Corre Beleza, pode vir até aqui O importante é você manter a distância deles Porque os dois se acertando ao mesmo tempo, cara Não vai ser legal não, tá? Então vamos lá, já comemos uns doce duro aqui Caramelo Seguindo por aqui, eu tô com uma arma bem fraquinha, mano Quando eu tiver dois assim, eu vou colocar uma arma um pouco mais potente, certo? E aqui é bom vocês assistirem esses vídeos Porque é o seguinte Como eu não conheço E a maioria também não conhece esses eventos aqui Vamos colocar essa outra aqui, ó Beleza Tá começando o jogo agora, né, mano? Você vê Olha, mano, já tem um Selvagem Razor ali, ó Caraca Beleza, vamos atirar nele Olha, eles são pesados, mano Corre Beleza Beleza Aí o que eu vou fazer aqui? Eu vou usar essa... Ih, rapaz Toma Foi só uma, tá vendo? Esse barato aqui do... Vamos já levar Mano, dessa carga aqui que a gente ganhou Cyber módulo Mano, muito louco Só que eu ainda tô aprendendo a utilizar esse daqui, tá? Então, ó Já coloca as ataduras pra cá Comi um doce Fica feliz aí, meu filho Marca essa roupa D, tá? Então vamos lá Eu vi com a roupa mais ou menos pela metade Aparentemente Tá fácil Sempre tem um boss aí Meio... Olha lá, olha o boss Hum, rapaz Carambola, viu? Cuidado, galera Que agora o barato vai ser insano Vamos tentar chegar na maciota Olha lá, o cara tá com a metranca, velho Aí o que a gente faz? Ó, corre Mantenha a distância Mantenha a distância Beleza Toma Já era Subiu um Agora a gente fica só nele, ó Beleza Enchei na vida Perfeito, mano Foi sucesso demais Cuidado Por causa do... A minha intoxicação ali já tá demais, hein, mano Eu não vou poder utilizar mais essa daqui Eu não tenho nenhum negócio pra tirar antes... Antes... É... Esse efeito Esse efeito, beleza? Então vamos lá Recarregando a munição Cuidado Cuidado Vamos lá Eita, pega Tem alguém correndo ali, mano Quem que é ele? Poxa, o cara tava doidão correndo ali, mano O que aconteceu? Já vou recarregar aqui que eu não confio, não Beleza Tem mais dois ali Carambola Beleza Correndo Olha lá Um já tá com... Perfeito Eita, rapaz Vem pro lado errado Eita, gente Perfeito Essa arminha aqui eu gostei dela, tá? A outra eu já não gostei muito não Vamos fazer o seguinte Eu vou utilizar ela até o final Vamos ver se ela vai aguentar, né? Vamos comer Isso daqui Beleza Vamos seguindo adiante Essa arma eu acho que vai dar pra gente ir até o final Qualquer coisa eu guardo ela pra ir no boss Mais um caramelo aqui Caraca, mano O... Os carinha aqui são fortes, mano Selvagem Razer O que eu vou fazer? Eu vou utilizar essa 12 aqui nele, ó Perfeito Subiu Levar Cuidado, tá, galera? Vou até Tomar esse aqui, ó Subiu Oxe, diminuiu Vamos usar esse aqui Beleza Subiu Não deu nem tempo O ruim dessa daqui Que é só 4 tiros, tá? Mas também são 4 tiros servidos E ali provavelmente vai estar o boss Certo? Será que é ele? Não, é só mais um capanga Tá Já era Subiu Perfeito Tem que aprender aqui a trocar de arma rapidamente Vamos lá Recarregando E essa daqui Recarregando É, moleque Tá bonito, hein? Maluco Sempre tomando cuidado Aquele ali parece ser fraco Só parece Tra-arrasta ele pra cá, ó Ele tá com proteção Espera a proteção dele sair Beleza Já era Subiu esse daí Essa minha arma já está acabando Então o que eu vou fazer? Vou colocar Ó, mano Meu XP também já tá evoluindo bastante Perfeito Vamos seguir aqui Opa Essa arma tá carregada Tá Agora sim Provavelmente é o boss Nossa Tem dois, mano Ó Decora o caminho Pra correr Certo Eu não decorei o caminho, ó Então é isso aqui A gente vai correr pra lá Mantenha a distância Do carinha ali Vamos lá Comer mais um doce Perfeito Mano De cura Tá saciável ali Acredito eu, tá? Vamos ver se a gente consegue chamar Duvido que a gente consiga chamar um por vez, né? São capangas, tá, mano? Perfeito Ele ficou meio travado Ali, ó Perfeito Deixa eu ver Minha roupa já tá quebrando, cara Eu não vou pegar essa carga dele, não Porque senão minha intoxicação vai lá pra cima Caraca, velho Eu pensei que eram os boss ali, mano Tão barato aqui É insano, viu? Cadê? Deixa eu já pegar aqui Vamos Utilizar essa daqui Pra ir curando a vida Maluco Cadê esse cara, velho? Beleza Aqui não tem ninguém Rapaz Olha lá Chegamos Cheguemos Cheguemos Aqui está você, mano Será que ele vai matar a gente? Matar eu não sei Mas vamos lá Ah, quem é você? O que você quer? Fale É o Lucius Continuar Ele sempre foi um pouco esquisito Mas não me lembro de vê-lo assim tão louco antes Estou investigando a morte de Kay Poxman Me conte tudo o que você sabe Kay? Não Tudo menos isso Esse desgraçado continua vindo atrás de mim Mesmo estando morto O que ele fez? Por que você odeia tanto? A companhia estava a prosperar Fazíamos descoberta atrás da descoberta Então Kay apenas perdeu o time Parou os trabalhos e nem tudo Estávamos perdendo rios de dinheiro Mano, deixa eu ver se eu estou gravando aqui Estou Beleza, mano Eu não sei porque eu fico com esse negócio na cabeça O que já aconteceu Parece eu já de eu gravar um vídeo todinho E não ter gravado Nossa Beleza, quase não me surpreendi Quando ele se suicidou Aquele idiota Perdi tudo por causa dele Faz alguma ideia de por que é que ele ficou louco? Pela mesma razão que todos os outros Uma mulher Foi tudo por causa da esposa Vivid Vera Esposa? Espere, ele tinha uma esposa? Você não sabia? Se você não é um reggae E a Vivid não contratou você Quem fez isso? Me fale a verdade Ah, ok Pode lhe contar Se você realmente quer saber O Kay fez uma cópia digital da sua consciência E a colocou na minha cabeça Agora ele me está fazendo procurar por seu assassino Te encontrei utilizando um rastreador Que o Kay secretamente implantou em você E agora mesmo Ele está rindo da sua cara aterrorizada Ah, você É... É... É ainda pior que ele Mas ninguém vai me manipular mais Ninguém Eita, pega Ele está com a metranca, tá? Então corra e recarregue Beleza Você se apercebeu De que ele não nos pode dizer mais nada Certo? Então vamos ter uma conversa com sua esposa Algo que me possa dizer a cerco dela? Não fazia nem ideia De que eu era casado Ou de alguém Chamado Nossa, camado Chamado Vivid também Bem Eu devia estar mesmo louco Se me casei Precisamos saber mais sobre Vivid Fale com... É... Swamp Talvez ele consiga encontrar informações sobre ela Caraca Olha lá Tarefa concluída Itens entregues Então galera Não Ó Nossa Mano Olha os itens que a gente conseguiu Logo uma primeira metralhadora Amada do jogo Não vamos levar Todas essas aqui Vamos usar essa promoção Ah Essa promoção aqui Pra mim tanto faz Eu não vou comprar mesmo Beleza Então conseguimos bastantes itens aqui Fora as recompensas Que foi pra caixa de mensagem Certo? Mano A gente usou Essa pistolinha aqui Mano Ela é boa Tá? Eu tô deixando Essas Essas armas aqui Pra fazer esses eventos Tá galera? É Mano O que vocês acharam? Comentem aí Vocês acharam difícil É porque eu tava com duas pistolinhas Mas essas pistolinhas aqui Eu ganhei farmando E fazendo as missões anteriores Tá? Pode ver cada missão Que a gente faz A gente ganha uma arma forte Né? Aquela metrã aqui ali Eu já posso tá utilizando Mais pra frente Em uma outra missão Certo? E o bom daqui Que dá pra gente recuperar a arma Então guarda a maioria das armas Aqui também Certo? Pra poder tá utilizando Caramba O bagulho tá Uma bagunça aqui Viu? Tinha algumas áreas Que dava pra gente Poder tá Utilizando Sem Sem armas Porém você viu Que a minha roupa estourou Né? Se eu não tivesse utilizado Armas Provavelmente eu teria Me ferrado lá na frente Por conta da roupa quebrada Então vamos lá Saindo aqui Voltar pra casa E ver o que o O que nos aguarda Lá na residência Né? Apertamento Vamos lá Perfeito Perfeito Chegamos aqui É mano Aparentemente Não tem nenhuma missão Ativa aqui Tá Foi que apareceu Só que ele Pergunte a Swamp Ah a gente tem que ir lá Onde a história é mantida Vamos lá perguntar Eu devia ter ido direto Lá Tá Vamos guardar as coisas Aqui Antes da gente ir lá Beleza Olha mano Como é que tá aqui As coisas aqui Tem que arrumar Isso daqui Dá pra gente comprar Novos armários Ali também No mercado negro E tudo mais Colocar essas coisas aqui Depois a gente volta Não tem problema não Essas coisas aqui Depois eu guardo Algumas peças De arma E roupas Ali também Eu tenho que tá Escolhendo depois Vocês viram bem ali Então vamos lá Falar com o Liu Mas só chamar ele de Liu Perfeito Já que tu não fecha a porta Tamo aí Ei Sabe algo Acerca de David Vera Você está falando Das Cabecinha dos sistemas VV Qual o nome VV Espere Que não é a mesma Corporação Que a gente roubou Com o Kerouk Excelente Mesmo Perfeito Preciso de saber Acerca da relação Dela com o Kay E a quaisquer conexões Entre a companhia Dela E a bacana Biotec Hum Esquisito Não há nada Na net Alguém apagou tudo Talvez você deva procurar Pela informação Dos arquivos Que arquivos? Antigamente Para guardar informações Ela tinha de ser Carregada na net Agora se você For abrir dúvidas O suficiente Você pode chegar nela E apagar De todos os dispositivos Conectados à rede Foi por isso Que os arquivos Foram criados De tempos em tempos Todos os dados Da rede São copiados E enviados Para um servidor isolado Então se Alguma informação Acerca de Que o VV Alguma vez Existiu na net Você a vai Você a pode Encontrar aqui Beleza E como é suposto Eu chegar Nesse servidor Isolado O arquivo mais próximo É em Skip Town Tem passe Para essa vizinhança? Não Como obtenho um? Normalmente Você precisa De trabalhar Ou morar Por lá Mas sempre Existem métodos De burlar As regras Nessa cidade Você já encontrou A sombra? Sei Mas algo me diz Que esses caras Não vão simplesmente Me dar o passe Que eu preciso Então prove Para eles Que você pode ser útil Ganha experiência O suficiente Ganha credibilidade Nas ruas E eles o ajudarão Volte aqui Quando conseguir Este passe Então beleza Contate a sombra Se você precisar De mim Beleza Então vamos voltar Lá Vamos contatar a sombra Para ver o que eles Tem a dizer Certo? Isso aqui é lá Na base Que a gente faz Vamos lá Bem rapidinho Beleza Vamos lá Agora contatar A sombra Pensei que ia ter Ficar a missão Chat secreto Da sombra Conectar Beleza Preciso de um passe Para Skip Town Você sabe as regras Faça o trabalho Para nós E daremos o que necessita Você vai precisar De eliminar Um Regulator Os Regulators Não são exatamente Um exemplo Para a comunidade Mas esse Específico É do pior Ele guarda Uma das entradas Para Skip Town Verifique os passes De todo mundo Bem supostamente Na verdade Ele apenas Storque créditos De todos Na sua fila Se você não tem créditos O bastante Para um suborno Ele e o resto Dos amiguinhos Regg dele Vão te espancar Nós não toleramos Esse tipo de Escória Na nossa cidade Trate dele Com certeza Encontrará o passe Que precisa Nos seus pulsos O garoto Muito bom então Voltar Então tá aí Elimine o Regulator No ponto de controle E obtenha o passe dele Muito bom Então aqui Já liberou Mais uma missão Certo Porém Essa missão aqui Ela será Gravada lá No próximo capítulo Então se você Tá chegando no canal Através desse vídeo Aqui Já se inscreva Seja muito bem Vindo Marque também As notificações Para você não perder Nenhuma novidade Nenhum próximo capítulo O que eu vou fazer Eu vou farmar um pouquinho Aqui Eu gastei bastante coisa Certo Nessa última missão Aqui Não sei como é Que vai ser Esse Regulator Então vou farmar Vou ganhar Bastante atadura Vou conseguir Uma roupa nova Aqui também Para eu reparar Essa daqui Ou utilizar Uma melhor Para poder estar Nesse Regulator E a gente Ver como é Que funciona Então é extremamente Importante você Acompanhar esses vídeos Aqui Para você ver Que armas Que você precisa Estar utilizando Eu estou sempre Indo com as armas Bacaninhas Assim Mas depois A gente consegue Fazer um modo Econômico Você pode estar Vendo qual Personagem Eu consegui Fazer eliminação fácil Que dá para você Fazer com uma outra Arma Então é só você Assistir Marcar E sucesso Beleza Então tamo junto Se assistiu até aqui Deixe seu like Deixe um comentário Bem legal No vídeo Um grande abraço E fui